E aí o impedimento aí quando a equipe do Santo Antônio buscava aqui o seu gol valeu galera são olha meu que defesaço do goleiro aí do time do Santo Antônio rapaz esse goleiro aí que tá bom não merecia um prêmio né quem sabe a gente não vai arrumar o troféu paredão aí desse campeonato mais tarde né quem sabe a gente vai estudar aí uma possibilidade de premiar essa turma toda aí com um troféuzinho ok muito bem tá 3 a 1 para a equipe do Santo Antônio vencendo a equipe do pingão é o primeiro jogo de abertura do campeonato aqui do bairro de Santo Antônio aqui no estádio Beirão olha essa criança aí esse não deu